Ah, Polo Norte, acertei, sabe? As crianças estão esperando por você. Eu vou levá-lo até lá. A gente precisa correr, sabe? Não podemos perder tempo, senhor. É, senhor, como é mesmo o seu nome? Eu não estou me lembrando. Está na ponta da língua, mas... Noel! O quê? Você é o Papai Noel, o Noel! Não. Sim! Não! Sim! Não! Se liga! Olha aqui, você é o Papai Noel. Vem aqui, eu vou mostrar para você. Dá uma olhadinha aqui. Olha, chapéuzinho vermelho, barba branca, roupa vermelha, luva branca. É, você veio aqui para espalhar alegria para as crianças, entendeu? E a gente precisa trabalhar. A gente tem que andar rápido. O tempo voa. Tem certeza? Ei, quem é que levou uma pancada na cabeça? Oh, desculpa, chefe. Eu não queria fazer isso. Olha, a gente precisa andar logo, sabe? Eu vou explicando para o senhor do caminho. É muito simples. Não precisa ficar... Oi, meu Deus. Ai, desculpa. Oi, o que é que eu carrego o senhor? Papai Noel! 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 Ai, desculpa. Set que mesmo para o Senhor... Bom, já era a hora. Papai Noel! Elf! Elf, leve o Noel para o trono dele. Sim, senhora. Papai Noel! Mesmo a foto! Não, 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 não.